Eu digo eu com a sondra e grimo eu com a trasa Me fala, eu sou o bebê, fala, música e cantar Eu me desmairo, eu tenho que me ver em lá de cor Eu me desmairo, eu me desmairo Eu digo eu com a sondra e grimo eu com a trasa Me fala, eu sou o bebê, fala, música e cantar Eu me desmairo